Bum, bum, bum. Aqui chegou. Bom dia, tudo bom? Precisamos conversar muito sério, viu? O que será que foi? Olha aqui, papai. O que será que aconteceu? Vou conversar sério. Eu quero trocar, me dá essa chupeta pra papai. Oh! Acordou daquele jeito? Acordou. Acordou com tudo. Acordou com tudo. Ó, vem cá. Vamos conversar. Gente, ele não conversa mais, né, Bel? Tipo, ele não fica mais quieto, né? Agora é só andar, só. Não, nem dormindo mais ele fica quieto. A meia dele... Oh, dá sua meia pra papai? Olha a meia. Dá sua meia pra papai? Que linda a meia dele. Ó, eu troco isso aqui por um beijo. Eu troco por um beijo. Você quer? Eu troco por um beijo? Ai, tá bom. Pega pra você. Nossa. Pega. Pode pegar tudo. Mas eu quero um beijo ainda. A formiguinha. A formiguinha no vino, tá subindo, tá subindo. Kat Education. Tá bom. A formiguinha. Tudo o mais. Até trainedi.